Ontem aconteceu aqui em Campina a primeira etapa do Palco Giratório, edição 2018. Em passagem pela cidade, o projeto trouxe o espetáculo Eles Não Usam Tênis Nike, da Companhia Marginal do Rio de Janeiro. A apresentação foi realizada no Cine Teatro do Sesc Centro. Veja como foi. Então, irmão, vou contar a história do retorno de Jedi. É do diálogo entre pai e filha que histórias do passado vão sendo lembradas, descobertas. Afastados por circunstâncias da vida, restou para filho o antigo ofício do pai, comandar na comunidade onde mora o comércio ilegal de drogas. O que você achou isso esquisito aí? Quebramos no espelho? Eu vivia toda amarela, pai. Parecia até que eu estava doente. Através de questionamentos levantados pela conversa dos dois personagens, diferentes temas em torno do tráfico de drogas são debatidos no espetáculo Eles Não Usam Tênis Nike. O trabalho fala da violência que atinge os espaços populares no Rio de Janeiro. Isso é histórico, né? E uma violência que criminaliza espaços, que marginaliza determinados territórios da cidade. E o trabalho discute isso. Essa violência que afeta as pessoas que vivem no lugar, que atravessa os corpos delas. No jogo de cena, quatro atores se revezam vivendo os personagens. O espetáculo, que estreou em 2015, tem texto de Márcia Zanelato, com intervenção dramatúrgica do próprio elenco. Os atores são todos moradores de espaços populares, de favelas do Rio de Janeiro. Então eles falam desse tema no espetáculo a partir também das suas próprias visões, pontos de vista, da sua própria experiência da violência, da sua própria experiência com a violência naqueles espaços. A montagem é da Companhia Marginal, grupo criado em 2005 no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Desde a estreia do seu primeiro espetáculo, a proposta da Companhia é discutir temas relevantes através de um teatro mais político. A gente acredita num teatro que é um teatro que faz as pessoas pensarem, que intervém na cidade, que faz a gente se transformar, a cidade toda se transformar, mas é um trabalho de muita pesquisa, de muita experimentação, de muita investigação, é um trabalho isso, que pensa um cruzamento entre arte e política. Quando a mãe pensa que eu fazia por ela, ela fez o que qualquer mulher verdadeira fazia. Tu fazia para o teu marido, não fazia? Por ele, tu fazia qualquer coisa? Tu fazia para o teu marido, não fazia? E assim que tem que ser alunado, e desde quando você manda eu falava? Tu fazia para o teu marido, não fazia? Tu fazia para o teu marido, não fazia?